Pessoal, dica rápida para vocês, para fazer nome, personalizar qualquer tipo de peça, seja toalhinha, qualquer peça, tá? Vocês não precisam riscar, passar um risco, demarcar uma linha para poder pintar com estêncil. Olha só, eu faço isso, eu coloco a fita crepe, tá? Bem reta, ó. E, simplesmente, gente, vai dispor o nome do bebê, ó. Olha que legal! Não precisa canetinha mágica, não, não, não. Vamos simplificar as coisas, né? Que aí, a gente ganha tempo. Pô, vejam só. Aí, você vai dizer assim, mas, Ju, e na hora que a letra, ela desce, né? Ela desce, como que faz? Vou mostrar para vocês, tá? Vou chegar no F. Esse alfabeto que eu estou usando é da Pati Booso, tá? Porque eu sei que vocês vão perguntar, vocês vão perguntar. Então, eu já estou falando, já estou, ó. Tá vendo aqui, ó, o F vai ficar uma parte para cima e outra parte para baixo. Depois, é só tirar a fita crepe, posicionar o estêncil de novo, tá? Tô quase terminando, que eu quero mostrar para vocês direitinho, tirando toda dúvida. Tô usando o tom rosa antigo. Então, viram? Aí, ó, tira a fita, tá? Pega o F, cadê o F? Coloca de novo no mesmo lugar, ó, direitinho. Aí, se vocês quiserem deixar, né, com essas emendas, fica a critério de cada um. Eu não gosto, né? Eu gosto de completar esses espacinhos que ficam vagos com o pincel filete. Ó, pego aqui o filete, tá? Ó. Faço isso. Vejam. Ainda pego o branco com o pincel redondo. Ó, pincel redondo. E faço uma pequena luz, tá? E essa foi a dica de hoje pra vocês. E aí, meninas, gostaram? Grande beijo a todos. Tchau, tchau. Deus abençoe.